Esse aqui é o jogo Last Epic, faz bom tempo que eu não jogo, vou criar uma classe aqui Vamos ver ainda se eu jogar isso aqui, vamos ver até onde a gente chega no jogo Esse aqui é um RPG, estilo Grimedal, Diablo, bacana pra caramba também Daqui a pouco já chegamos na parte da árvore do skill Vou colocar porque é 9 aqui, estada giratória Fazer a build, deixa eu ver, pôr hard pra eu ver Esse aqui é o soft, aqui é o standard Esse é o mazook Eu não cheguei a jogar nesse daqui, vamos ver se no hardcore O solo é que não compartilha lá os inventários Dos recursos Que a Nossa, faz Aqui ó, aqui é os atalhos que você vai colocar cada skill, você aperta em cima KWER E aqui o mouse Dá pra ser espada, dá pra jogar espada, tem build de jogar no chão Com as O EA Inventário, se eu pôr aqui ó, o arco Eu posso pôr aqui ó Essa skill aqui, é similar mesmo A merda do Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bora lá jogar A maioria já deve manjar isso daqui Então a árvore, deixa eu ver Nossa É o S que é de skill, tem a árvore de skill que eu posso pôr 5 aqui né E essa 5 é que eu posso elevar né Então Nível 4 eu tenho um slot, que daí eu vou pra Shirokei Se eu for aqui é Se eu for aqui é Se eu for aqui é Uma build, deixa eu ver Aí você escolhe a árvore dessa skill aqui que ela vai Ter os efeitos Essa daqui daí, tipo por exemplo Se eu for aqui pra essa build Mas aqui ó, ela vai girar em torno Ao invés de jogá-la vai ser em torno Aqui ó, peguei ó, o W e vou soltar ela Vamo lá Vamo lá Vamo lá Fez galém quele ano Vamo ver que mais aqui Tem um botão do POT Que eu não lembro Qual que era o POT Ah numero 1 cõe Quea número 1 é POT beleza Beleza. Sim. Sim. Apertei o tab aqui. O tab é pra. Ah. Internar o mapa. Eu prefiro aqui assim. Eu vejo tudo junto. O mapa. Onde que eu to indo. Deixa eu ver qual que era o alt. O alt dá as estátua. E o contra você compara. Deixa eu ver. O potencial de forja é o tanto que eu consigo. Fazer equipando. É. Eu consigo ir colocando as forja. De estátua nele. Pra melhorar as estátua. E conforme eu. Vou usando a forja. Ele vai perdendo isso. Até chegar a zero. Aí já é. Não consegue mais fazer nada. Aí já é. Então quanto mais forte o potencial. Melhor né. E quanto menos. Você pode por uns itens. Para consumir menos. Tipo. Consome cinco. Vai consumir dois. Então você vai. Diminuir. Você vai poder forjar mais. Dois. Então. Mas é essa. A lógica. Tem uma noção. Dois. Aqueles totem lá. Vai dar uns estátua mais. Peguei esse daqui. Que é de. Aumentar a velocidade. Ah. Esse daqui é uma skill que eu acabei de pegar né. Ah. 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 Slots de especialização, aí eu vou subir pra cá, vou fazer Slots, vou pôr um ponto aqui, ela tá nível 1, aí chega até 20 ó, põe o 3 aqui ó, 3, 1, 1, que já vai mudar o jeito que ela funciona, é legal, e aí tem uma skill combina com outra, se eu usasse ela aciona outra skill, só que se a outra skill tiver a especialização, ela vai acionar o poder da especialização dela, e assim por diante, é interessante, então as especializações não combinam, então não, porra, se eu jogar, eu cheguei a jogar, deixa eu ver, com o escudo, vamos ver se fica bom isso aqui, não lembro de ter testado, e aí os potes acho que tem uns limites, que você carrega e depois ele vai subindo alguns, de acordo com os itens ou totens, tá ligado? tem todo instante deendo, oh, isso é o caminho por ti, não acho que você está ligado por aí todo com os itens, tem um aumento gelado, se eu ligar durante, porque já estou01 aqui, sai pancário eu acredito, não sabe, é tudo... eu acho que não, não sei, quer gente, Londa, eu lookeda mais 13 vezes, tavaindo umaalles increaseadas, tá ligado mesmo, alguma coisa pra acender 1500bom, que você tinha uma Skill, que ele ia cooperar nos filmes elas eramärculas e vouender tu, mas eu breathe, é qualquer jeito... você miraculous ou tänker para aquele zoom de visualizo, vai ter que poder fazer布žgain, que pode carregar mais um aqui ó no Zidorf nele, pode carregar mais 1, os idos, pode carregar mais um sós, pode carregar mais um, e assim vai ó outro aqui ó o que que isso aqui dá a velocidade então ele anda mais rápido o nosso gás tá amando ó esse daqui ó eita ó 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 Amém. Bora, maluco. Ah, o baú é bem, o que a gente pode carregar de item é bem pouco, tem muito, é tipo o Green Dawn não que carrega um monte de coisa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É isso aí, Fala. O que está indo? Aqui também tem build com esse daqui, que você joga esse venenito, ou você corre e já solta o veneno automático, além da shuriken, interessante, isso aí é uma build made de correr, você fica correndo no meio do veneno e ele vai... Olha, e aí eles soltaram e aí, pá, tem um monte de build, fica tudo pronto na internet, vai para vocês, isso aí, porra! E aí 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 Para abrir o portal, para mim, falta o buraco, né? Para fazer de buraco em buraco, esse bagulho aqui E aí E aí E aí A opção mostrar a vida, ali E aí E aí E aí E aí E aí e aí eu só dei umas mudadas aqui nas configuração, partilha, esse é para trocar Estou ativando o sync Vamos ver como que fica, aqui no caso o notebook Aumentar stun, então tem mais chance de dar stun nos nossos amigos Só faz muito tempo que eu não jogo isso aqui Já tá cheio já Você pode transferir os itens de craft já Obrigado, as estatísticas vão aumentar, diminuir, o que vai aumentar, o que vai diminuir Para tomar decisão, né mano, né mano Aqui é um portal já de save, que ele é um mapa, que é um ponto que eu vou né, mas você Isso daí vai lembrar um pouco que é um portal do last app Onde que eu vou tal tal, vou criar tudo isso, a zero e pá Obrigado Agora aí vem o... E aí tem raro, posso tirar uma tranqueira para cá Uma tranqueira Pronto Outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto